Galera, depois de pegarmos nosso passaporte da Estrada Real e o carimbo de Diamantina, seguimos com o roteiro da viagem. Conhecemos a casa de Chica da Silva e o Museu do Diamante. Em seguida, conhecemos a igreja de Nossa Senhora do Carmo e a casa de Juscelino Kobitschek. Em seguida, a gente partiu de volta à nossa pousada. E lá tinha muita surpresa para rolar. Hoje é um dia importantíssimo para a história do Falange Negro. Embora nós tenhamos programado de comemorar o aniversário do Falange Negro de setembro, para o garoto. O aniversário do Falange é hoje. Hoje, dia 9 de junho, nós estamos completando cinco anos da Fundação do Falange Negro. Então uma coisa é a gente falar que é família, contar com a gente ser família. E hoje eu sinto que a gente realmente é família. Eu falo assim, eu até repito, porque eu vejo isso realmente no olho de todo mundo aqui, no comportamento. Então, já que me deu esse momento lá, fala aqui, eu queria falar isso, que eu me sinto hoje realmente numa família. E parabenizar a todos vocês aí por também fazer parte dessa família. Obrigado a todos aí. Bom galera, depois do discurso do nosso presidente e vice-presidente, temos um momento para parabenizar os aniversariantes do mês. Recebemos também um troféu de lembrança da nossa viagem diamantina. Para ficar ainda melhor, recebemos a notícia de que estávamos recebendo um novo membro da filial de Teoflotone. Além disso, também tivemos o fechamento do brasão do nosso querido Will. Tivemos uma homenagem ao nosso querido tio. Para encerrar a noite com chave de ouro, tivemos a nossa comemoração dos cinco anos do Falange Negra. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Todo mundo se preparando, esquentando os motores. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Eu agradeço de coração aí a responsabilidade, a disciplina de cada um de vocês, o esforço para estar aqui, a atenção, o respeito. É isso que faz da gente uma verdadeira família. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu dico muito. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Até o fim do sol. Saindo aqui da pousada da Cintia, vamos saindo agora, 8h50, hoje é sábado, vamos pegar a estrada, passar no centro da cidade aqui, é que não deu pra passar nessa pracinha aqui principal, aí tem uma pracinha aqui principal, com uma área de fumaça ali, a próxima a gente passa, tá garoando um pouquinho aqui velho, temperatura tá bem baixa, 11 graus, aí tá carinho numa garovazinha, tô de jaqueta, colete, pra mim não dá nada não, bem protegido, não pensei nem em pôr a capa aqui, não vale a pena, só nessa região aqui, que é mais fria né, depois passando ela aqui, vai ficar tudo certo, cara eu gostei bastante daqui velho, gostei bastante, achei o lugar agradável, pra mim, nas cidades históricas que eu visitei, Diamantina de longe, mais bonita cara, visitamos a casa da Chica da Silva, do Juscelino, na pracinha lá, a gente visitou algumas igrejas e valeu muito a pena cara, recomendo que vocês tem um desenho aqui, tem um selo do canal Danfodão de qualidade, a Lange Negra tá sempre na estrada, e aí agora com esse, essa aventura aí, da expedição estrada real, que a gente vai fazer né, a gente pegou os passaportes, a gente vai poder curtir muito galera, vai poder curtir muito, vão ser muitos lugares bonitos, pra gente passar e pegar os carimbos, vai ser muito bacana né, vão conhecer demais, Minas Gerais, que é lugar cheio de aventuras né cara, é interessante. Já estamos aqui em Curvelo, vamos parar aqui, encher a barriga. Bom galera, a gente parou em Curvelo, pra tomar um café, próxima parada vai ser daqui a 40km, em Cordesburgo, então vamos almoçar lá, então tá quase chegando, já são meio dia e 8, vamos que vamos. Música 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 Chegamos em Codisburgo, Música Bora, achar o restaurante, pra gente almoçar né, aí eu tirei a minha jaqueta, porque tava esquentando muito, e aí agora só tô com essa segunda pele e o colete né, que não pode tirar, tá bem fresquinho agora. Música Chegamos no restaurantezinho, aquele mesmo que a gente foi, restaurante, lanchonete, Ares da Serra. Música Meu prato, só pra tampar o dente né mamão? Só Música 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 de cordisburgo vamos lá embora para casa o elefante e a casa do elefante é que bacana gente se tivesse mais tempo a gente podia conhecer o homem vamos continuar a viagem aqui rumo a bh galera já estamos em sete lagoas falta 40 quilômetros para chegar em betim tá pertinho cara quase tá quase quase chegando em casa vou tirar aquele sono daquela descansada curtir a família ainda tem um domingão para aproveitar em nossa que maravilha e vamos se aproximando de ribeirão das neves contagem e betim e aí que satisfação viu agora é seguir para casa cada um pode pegar seu caminho vamos que vamos já nos despedindo da turma agora é só seguir o fluxo bom galera estamos encerrando aqui a nossa jornada por diamantina graças a deus chegamos em casa com segurança aproveitando eu quero deixar meu muito obrigado ao motoclube falange negra vou ter proporcionado um passeio sensacional graças a deus chegamos em casa com segurança não tivemos nenhum problema se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações vou encerrar o vídeo por aqui e até a próxima aventura tchau tchau tchau